Os deputados estaduais aprovaram um projeto que autoriza o governo do Estado a permitir a concessão do espaço do Centro de Convenções no Programa de Parceria Público-Privada. A perspectiva é que sejam ampliadas as possibilidades de captação de eventos turísticos relevantes para o Estado e movimentar a economia. Amanhã, oito agências da Caixa Econômica Federal em Sergipe vão abrir para atendimento do auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS. As agências vão funcionar das oito da manhã ao meio-dia. Os trabalhadores com data de nascimento entre janeiro e abril já poderão fazer o saque em espécie do FGTS e os beneficiários nascidos de janeiro a setembro poderão sacar em dinheiro o auxílio emergencial. As aulas na Universidade Federal de Sergipe vão retornar de forma remota a partir do dia 5 de outubro. O retorno foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão na quarta-feira.